Então, oi, oi, gente. Meu nome é William e eu sou estudante da UFSC. Prazer, primeiramente, me apresentando, né? Estudante da UFSC, Acadêmico de Medicina, já na sétima fase. E a partir de hoje eu vou iniciar uma sequência de lives em que eu vou revisar a neuroanatomia básica, começando desde o início com conceitos básicos, avançando para visão, audição e depois todas as estruturas do sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Então, basicamente, hoje eu vou começar com conceitos básicos da neuroanatomia. E para a gente acessar no Medsimple, nós vamos aqui em ciclo básico, entrando no conteúdo de anatomia, procuramos aqui a anatomia, né? E dentro de anatomia, a gente vai ter a anatomia topográfica e a sistêmica. Nós vamos ter conteúdo de neuroanatomia em ambas, mas para revisar, primeiramente, os conceitos básicos da neuroanatomia, vamos na sistêmica, que vai abordar mais de forma geral desse conteúdo. Então, aqui na anatomia sistêmica, nós vamos ao sistema nervoso e revisamos os conceitos iniciais. Eu vou resolver com vocês algumas atividades para que nessas atividades a gente possa dar uma revisada nessas estruturas. Como vocês podem ver, eu já iniciei antes o conteúdo. Então, para repetir, caso você queira revisar novamente o conteúdo antes da prova, fazer mais uma vez, ver a evolução ao longo do tempo e refazer várias vezes as questões para ver se realmente fixaram aquele conteúdo, vocês clicam ali em mais e iniciar novamente. Assim, a gente cria mais um plano e iniciamos novamente os questionários para ser feitos. Como é que a gente pode estudar esse conteúdo e se aprofundar cada vez mais e fixar o conteúdo? O que eu gosto bastante é ver a aula, ver toda a prática disso, toda a estrutura no organismo. Pode ser tanto na prática real, olhando no anatômico, ou também em livros, ou em plataformas de visualização anatômica em 3D. Mas, além disso, para fixar esse conteúdo, aqui na Medsimple a gente tem várias ferramentas que ajudam muito. Podemos tanto fazer uma marcação, uma anotação, em poder lembrar, por exemplo, o que é o sistema nervoso central, quais são as estruturas que os compõem. A gente clica, marca sobre ele e faz uma anotação, com a cor que quiser, e podendo fazer a anotação que quiser para lembrar. Mas, além disso, o que eu gosto muito e me ajuda muito a fixar são os flashcards. Então, eu posso fazer tanto uma anotação quanto um flashcard de uma questão. Eu vou aqui, crio um deck sobre o sistema nervoso central e crio flashcard para que depois eu possa ficar revisitando até fixar aquele conteúdo e deixarei ele perfeito para a prova ou para lembrar, para aprender aquele conteúdo. Então, revisando de forma geral sobre o sistema nervoso central, vamos fazer algumas questões sobre conceitos. Tem muitas questões só. Nesse questionário temos 40 questões. 40 questões vão ser muitas questões para muito tempo. Então, eu vou acabar focando nas principais para dar uma revisão geral sobre o sistema nervoso central. E a partir da próxima live a gente foca em cada uma das estruturas do sistema nervoso. Então, vamos lá sobre a primeira questão. O sistema nervoso central é dividido anatomicamente em... Então, vamos lá. Sistema nervoso, ele é dividido em central e periférico. Sistema nervoso central, a gente vai ter toda essa porção na cabeça e depois toda a porção na medula. Então, ele é dividido em encéfalo e medula espinal. Vamos para as afirmativas. Cérebro e medula espinal. Não. Cuidado, Doc. O cérebro, ele não é sinônimo de encéfalo, tá? O cérebro, ele faz parte do encéfalo. Ele é uma das estruturas do encéfalo, mas ele não é sinônimo de encéfalo. Então, essa primeira está errada. Então, ela é encéfalo e de encéfalo. Também não. Elas são estruturas do encéfalo. Propriamente dita, essas duas estruturas são o que constituem o cérebro. Mas o encéfalo, ele vai além disso. Ele tem que constituir tanto o tronco encefálico quanto o cerebelo. Então, essa também está errada. Encéfalo e medula espinal, perfeito. E nenhuma das anteriores, está errada, né? Porque nós temos uma afirmativa correta. Então, eu fiz uma questão, eu consegui acertar ou errar. Mas, mesmo que eu tenha acertado, eu quero conferir. Mas por que não é cérebro a resposta certa? Eu clico aqui na A e ele vai me dizer. O sistema nervoso central é dividido anatomicamente em encéfalo e medula espinal. Mas por que cérebro não está certo? Cérebro não está certo porque ele faz parte da região do encéfalo. Ele não é o encéfalo. E aqui, a gente, porendo apertar, podemos ver. O encéfalo é toda essa estrutura superior aqui. Enquanto a medula espinal é toda essa porção mais inferior. O encéfalo, ele vai constituir cérebro. Mas ele não é exclusivamente o cérebro. A mesma coisa tem a explicação aqui na certa. Que ele reitera, ele confirma a resposta certa. Falando que é dividido em encéfalo e medula espinal. Então, depois de fazer uma questão, eu quero fixar ela para revisar novamente depois. Como é que eu faço isso? Eu faço um flashcard. Eu posso fazer aqui, ó. Não sei sobre o sistema nervoso e vou criar um flashcard sobre isso. Como é que eu posso fazer? Eu posso falar que o sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal. Perfeito. Mas, usando o flashcard, eu tenho que lembrar de uma porção. O que eu quero lembrar? Que o sistema nervoso central é constituído por essas duas estruturas. Então, eu vou aqui, eu marco elas e oculto essas palavras. Eu venho aqui e oculto essas palavras. Assim, na próxima vez que eu quiser revisitar esse conteúdo através dos flashcards, ele vai aparecer somente. O sistema nervoso central é constituído, três pontinhos, pela três pontinhos. E assim, eu criei mais um flashcard. E para a próxima questão, na questão número dois, ele está perguntando. A região do encéfalo no sistema nervoso central é de subdividida em... Então, a gente tem todo o encéfalo. E o encéfalo, como na questão anterior, ele também é subdividido em outras estruturas. Quais? Mas, superiormente, o cérebro por si próprio. Embaixo, o tronco encefálico. E, na posição posterior, o tronco encefálico, o cerebelo. Exatamente como fala a letra A. A letra B está errada por quê? Porque falta o cerebelo. E aqui está errada porque falta o tronco encefálico. E aqui, na questão certa, nós podemos ver... Só um instantezinho, que eu acabei aqui... Acabei de ensinar uma coisinha. Perfeito. Agora vocês podem comentar e fazer questões. Perdão, tinha deixado o bloqueado antes. Mas agora já podem comentar e querem fazer qualquer questão. É só fazer, tá bom? Assim que eu ver, eu já respondo vocês. O encéfalo, ele é subdividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Se eu tivesse marcado alguma questão errada, eu poderia ver aqui o porquê está errada. Por exemplo, se eu marcar somente o cérebro medula, ele deixa claro aqui que o cérebro encéfalo, perdão, compreende toda a região interior da calota craniana e superior ao forame magma. Ou seja, ele também vai pegar o tronco encefálico. Depois de terminar de uma questão, eu vou lá e vou criar um flashcard para lembrar disso. Então, eu vou criar como? Anota aqui, funciona sobre o sistema nervoso central. Quais são as estruturas que compõem o encéfalo? Antes, eu fiz um flashcard do tipo de ocultar uma palavra e eu tenho que preencher. Agora, eu fiz um flashcard do tipo questão. Então, se eu faço uma questão, eu tenho que fazer uma resposta. E aqui na parte de trás que eu vou colocar a minha resposta. Qual a resposta? O encéfalo é constituído pelo cérebro, tronco encefálico e cerebelo. E perfeito, mais um flashcard criado. Na próxima questão, eu vou já pular para a 7, porque ela vai ir me enunciando cada estrutura do sistema nervoso. Então, como eu quero revisar várias questões, eu vou pegar somente algumas, as principais, para revisar o máximo possível. A OS, tá, 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 são estruturas formadas por conjuntos de corpos celulares de neurônios localizados no sistema nervoso periférico. Ele está pedindo para eu completar essa locuna. Então, vamos lá. Ele está pedindo o que é uma estrutura formada com um conjunto de corpos celulares. Então, vamos lá. Conjunto de corpos celulares, nós temos duas estruturas que são formadas a partir disso. Uma delas, os núcleos, e outras, os gânglios. Elas são diferenciadas através da localização dessas estruturas. Se está localizado no sistema nervoso central, eu chamo de núcleo. Se está localizado no sistema nervoso periférico, eu vou chamar de gânglio. Então, como são corpos celulares, conjuntos de corpos celulares, localizados no sistema nervoso periférico, a resposta certa seria gânglios, a letra B. Por que que não são fascículos? Fascículos são, relembrando aqui, feixes de fibras nervosas que formam as vias aferentes e eferentes. Ou seja, eles não são o corpo celular, eles são o axônio, como aqui está bem marcado. E a questão está pedindo os corpos celulares. Já os nervos são conjunto de fascículos, que também não é o pedido ali na questão. Então, resolvemos a questão, relembramos esse conteúdo, vamos fazer mais um flashcard. Qual seria o flashcard dessa vez? Vamos lá, marcamos o deck certinho. Gânglios são conjuntos de corpos celulares de neurônios do sistema nervoso periférico. Então, vou falar que gânglios são conjuntos de quê? Não sei, eu quero revisitar. Então, vou contar essas palavras. E eles são do sistema nervoso? Vou também ocultar. Então, a próxima vez que eu quiser resolver os flashcards, eles só vão aparecer. Gânglios são conjuntos de... De neurônios do sistema nervoso... Aí a gente vai ter que completar e assim a gente vai ver se conseguimos relembrar ou não desse conteúdo. Salvando o flashcard. Próxima questão que eu quero fazer é o número 8. A respeito da medula espinal, assinale a alternativa incorreta. Muito cuidado, Doc, a alternativa é incorreta. Se o limite superior é o forame magno, perfeito. O forame magno é aquele que vai diferenciar as estruturas do sistema nervoso central no encéfalo e na medula espinal. Então, o forame magno é o limite superiormente encéfalo e inferiormente medula espinal. Se o limite inferior é a região do cóccix, na realidade não. Vamos lembrar que o sistema nervoso central, ele se formado lá no bebê e a partir do nascimento do bebê, essa estrutura não cresce mais. Então, todo o corpo vai crescer, mas a estrutura ela cresce em uma velocidade muito menor. Então, assim, quando já se forma o corpo adulto, as vértebras cresceram muito mais do que o sistema nervoso. Então, o limite inferior dessa medula, ela não é no cóccix. Ela é ali por volta da vértebra L1 ou L2. A estrutura abaixo da vértebra L1 e L2 é a cauda equina, que são os feixes das raízes dos neurônios localizados ali, dos nervos espinais ali dessas vértebras. Então, ó, aqui ele explica exatamente qual é o limite inferior, né? A medula espinal só cresce até a altura da vértebra L1 e L2. Isso porque o crescimento da medula durante a fase embrionária e fetal não acompanha o crescimento dos ossos. Se marcasse alguma outra errada, ele ia explicar o porquê errado. Na verdade, porque está certa, né? Porque ele está pedindo a incorreta. Então, por exemplo, se eu marcasse essa, ele estava falando justamente que o forame magno é o que divide o sistema nervoso central com o encéfalo e na medula espinal. Mesma coisa pra cá. Pra cá ele vai explicar o que é a cauda equina, por exemplo. Por exemplo, a região terminal da medula espinal forma a cauda equina. Perfeito, está totalmente certo. A região terminal da medula espinal forma a cauda equina. Como é que forma? Lembrando que tem o cone medular ali no final da L1 e L2 e parte pra baixo são os nervos espinais dessas vértebras formando a cauda equina. E aqui, ó, temos a imagem de como é que é o cone medular e a cauda equina. Aqui, ó, o cone medular das vértebras L1 e L2 e a cauda equina com as raízes dentrais e dorsais dos nervos daqui de cima. Vamos criar mais um flashcard. Então, o flashcard pode ser como dessa vez? Quais são os limites da medula espinal? Quais são os limites da medula espinal? Simplesmente isso. Limite superior, forame, magno. Limite inferior, vértebra. L1 ou L2. E perfeito, mais um flashcard criado. A próxima questão, número 9, está pedindo para indicar qual é a vesícula primordial que dá origem ao telencefalo. Então, vamos lá. O sistema nervoso primitivo lá do feto, ele é formado por três estruturas. Prós-encéfalo, rombo-encéfalo. Isso, perfeito. Prós-encéfalo, mesencéfalo e rombo-encéfalo. O telencefalo é o mais superior, que é formado pelo pró-encéfalo. Então, a certa seria a letra D de dado. Então, ó aqui visualizando. Infelizmente, essa imagem é muito ruim para mostrar, mas essa parte superior aqui é o pró-encéfalo. Essa parte aqui, em azul, é o mesencéfalo. E essa parte inferior é o rombo-encéfalo. O mesencéfalo, ele vai continuar com o mesencéfalo até na vida adulta. O pró-encéfalo se divide em telencefalo e dinencefalo, que também vão continuar até a vida adulta. E o rombo-encéfalo vai se dividir em meta-encéfalo e mielo-encéfalo. O meta-encéfalo vai dar origem à ponte e ao cerebelo, quanto que o mielo-encéfalo vai dar origem ao bulbo do tronco cefálico. Então, fazemos mais uma questão. Vamos fazer mais um flashcard sobre esse conteúdo. Pegamos o deck e vamos lá. O pró-encéfalo forma o telencefalo e o diencefalo, que são as estruturas que formam o céfalo. O pró-encéfalo forma o telencefalo e o diencefalo, que são as estruturas que formam o cérebro. Então, a gente quer fazer como um flashcard. Nós pegamos e colocamos essas três estruturas para relembrar depois. Salvando e vamos para a próxima questão. Agora, para a próxima, eu vou pular aqui para a 12, para relembrar precisamente isso que eu acabei de falar. O cérebro é formado pela telencefalo e diencefalo. Essa que já foi rapidinha, que já falamos no conteúdo anterior. Telencefalo e diencefalo. Curar o tronco cefálico é uma outra estrutura do encéfalo. Cerebelo não faz parte do cérebro. Só telencefalo aqui. Diencefalo também, o tronco cefálico não. Então, a próxima questão seria a questão número 18. A respeito da cauda equina, a cenária alternativa incorreta de Novodoc. Se lembre-se que é incorreta. A cauda equina encontra-se no interior do canal vertebral. Ela está certíssima. Por quê? Eu tenho todo o canal vertebral. Eu tenho a formação até L1, L2 da medula espinal. Ali eu tenho o cone medular. E embaixo vai se formar a cauda equina. Está anatomicamente conectada ao cone medular. Perfeitamente. Pertence ao sistema nervoso central. Não, não. Cuidado. A cauda equina é formada pelas raízes centrais e dorsais dos nervos espinais superiores ali. Então, ela pertence ao sistema nervoso periférico. Que é formado por ramos centrais dos nervos espinais. Lembra que nervos espinais pertencem ao sistema nervoso periférico, não central. Então, essa é a questão que está incorreta. E a última é constituída por um conjunto de filamentos nervosos perfeitos. São os filamentos nervosos que são as raízes ventrais e dorsais dos nervos espinais. E aqui está explicando perfeitamente. Cuidado para não cair na pegadinha. Por quê? Porque a cauda equina é constituída por filamentos nervosos que formam as raízes ventrais e dorsais dos nervos espinais lombares e sacrales. Aqui mostrando. Novamente, mas agora em uma peça anatômica. Aqui eu tenho toda a medula espinal. Aqui na posição inferior eu tenho o cone medular. E abaixo do cone medular eu tenho aqui a cauda equina. Vamos fazer mais um flashcard. Aqui podemos escrever o que é a cauda equina. A cauda equina são feitos. Podemos dizer que são elementos nervosos formados a partir dos nervos espinais lombares e sacrais. E assim eu vou lembrar o que é a cauda equina para revisar futuramente. E selecionamos o deck sobre o sistema nervoso. E salvamos. A próxima questão que eu gostaria de fazer seria a 26. A respeito dos nervos, a cenária alternativa é incorreta. Novamente, a incorreta. Então, os nervos crânianos são em número de 12 pares? Perfeitos. Os crânianos são em número de 12. Os nervos espinais são em número de 31. Também perfeito. Os nervos espinais, vamos lembrar, pelas vértebras. Já ensinou eu já dou essa dica porque vocês vão ver certinho como é que funciona. Existem sete pares de nervos espinais cervicais? Então, justamente por isso que serve essa dica. Os nervos espinais, eles são em números iguais às vértebras, exceto os cervicais. Os cervicais são o 7 mais 1. Por conta disso, essa é errada, porque eles são um total de 8 pares. Olha como é que essa dica está bem explicadinha aqui. Todas as divisões de nervos espinais são iguais ao número de vértebras. 12 pares de nervos torácicos, porque são 12 vértebras torácicas. 5 nervos lombares, porque são 5 vértebras lombares. Mas os nervos cervicais, não. São 7 vértebras cervicais, mas 8 pares de nervos cervicais. Isso ocorre porque, na última, ela vai emitir tanto por cima quanto por baixo, formando o C7 e o C8 acima e abaixo da vértebra C7. Fazendo mais um flashcard, nesse flashcard a gente pode fazer o seguinte. Ao todo, existem 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais. Então, a gente vai pegar e ocultar outros números. E assim a gente pode estudar futuramente. Mais um flashcard criado. Próxima questão. A próxima questão seria 27. Sobre os nervos espinais, assinale a incorreta. A raiz dorsal dos nervos espinais representa uma via aferente? Então, vamos lembrar. Eu tenho aqui a minha medula. Na medula vai entrar por anteriormente. Perdão. Vai entrar dorsalmente a via aferente e vai sair ventralmente a via eferente. Então, entra dorsalmente a via aferente. Aferente é tudo aquilo que vem. Eferente é tudo aquilo que vai. Então, ele entra via aferente na posição dorsal. Perfeito. Ele sai ventralmente a via eferente. Eferente é aquilo que vai. Perfeito também. Os nervos espinais juntam suas raízes dorsais e ventrais, formando um único tronco. E depois se divide novamente em ramo ventral e ramo dorsal. Perfeito também. É exatamente como o que está explicado. Letra D. O ramo ventral representa uma via eferente e o ramo dorsal uma via aferente. Na realidade, não, Doc. Cuidado com o termo raiz e ramo. Eles não são a mesma coisa. Raiz dorsal é a entrada do nervo dentro da medula. O ramo é constituído por fascículos unidos de nervos. São vários nervos juntos. Que são tanto via aferente quanto eferente. Que vão para a região posterior e para a região anterior do corpo. Então, essa aqui está errada. E olha a explicação. Somente as raízes dos nervos espinais, que são divididos em via aferente e eferente. Porque os ramos ventrais, eles são mistos. Eles são junções de vários fascículos nervosos, formando, indo tanto para a região anterior quanto posterior. Então, assim, eles são mistos. Eles não têm diferenciação entre via aferente e eferente. Raiz tem diferenciação. Ramo não tem diferenciação. Então, fazendo flashcard, sobre esse conteúdo a gente pode fazer, por exemplo, o ramo ventral é constituído pela via... Vamos começar pelo dorsal, né? Sempre a gente entra por trás e sai pela frente. Então, o ramo dorsal é constituído pela via aferente, enquanto que o ramo ventral é constituído pela via eferente. E aqui a gente marca via aferente e via eferente. Ou podemos fazer o contrário. Deixar a via aferente e marcar qual ramo que vai pela via aferente ou eferente. Salvando mais um. E a penúltima questão que eu gostaria de fazer seria 29. Sobre o sistema nervoso autônomo, a sinala alternativa é incorreta. A gente vê que tem várias incorretas, né? Porque a incorreta é mais fácil de ver qual que tem pegadinha. A sinala somente uma correta, às vezes, fica muito óbvio e não estuda tanto. Questões corretas são muito boas para revisar mais profundamente os conteúdos. O sistema nervoso autônomo é constituído por neurônios da via aferente visceral. Vamos lá. O sistema nervoso autônomo, ele faz parte do sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é aquele sistema nervoso que ele tem a sua função controlada pelo hipotálamo e não pelo córtex cerebral. Dessa forma, ele controla as funções vitais do organismo. Mas, ele não é consciente. Então, com base nesse conceito, vamos tentar resolver isso. O sistema nervoso autônomo é construído por neurônios da via aferente visceral. Perfeito. Exatamente isso. Ele que controla a via aferente e eferente das vísceras. Aferente, recebendo informação eferente que controla as vísceras. A via eferente visceral pode ser controlada tanto voluntariamente quanto involuntariamente? Não. O sistema nervoso autônomo, como o próprio nome diz, ele se controla por si próprio. A gente não tem consciência do funcionamento desse sistema nervoso. Ele é totalmente involuntário. Então, essa está errada porque a gente não tem controle voluntário sobre ele. Então, apenas a via eferente somática é que é controlada voluntariamente. A via eferente somática é aquela que as informações vão, de forma geral, para as regiões corticais do cérebro. O sistema nervoso autônomo é controlado pelas vias hipotalâmicas. Então, aqui a gente pode ver toda a estrutura do sistema nervoso autônomo. Ele é constituído pelo parasimpático e pelo simpático. E a última questão que eu gostaria de revisar seria a questão número 30, que foca um pouquinho mais nisso do sistema nervoso autônomo. Aqui, a gente pode assinalar a alternativa que apresenta uma característica do sistema simpático. Então, queremos agora no simpático. O simpático é aquele que vai ter sempre um neurônio pré-ganglionar mais curto e pós-ganglionar mais longo. Por quê? Porque os gânglios do sistema nervoso simpático, eles estão localizados paravertebralmente ou pré-vertebralmente. Então, eles estão localizados na região mais central, possuindo, assim, neurônios pré-ganglionares mais curtos e pós-ganglionares mais longos. Então, indo para a questão, possuem neurônios pré-ganglionares na medula espinal e no tronco encefálico. Perfeito. A região do sistema nervoso simpático, elas são formadas por neurônios tórico-lombares. Então, ele vai pegar tanto na parte da medula espinal e no tronco encefálico. Já o parasimpático, ele é formado pela região cérvico-sacral. Então, ele sai da medula na parte cervical e na parte sacral. As fibras pré-ganglionares são longas e os gânglios se encontram perto das vísceras. Não, esse é o sistema nervoso parasimpático. Ah, perfeito, perfeito. Acabei mudando por impulso. Essa está errada também. Ah, e aqui ela está errada também, perdão. Mil perdões. Eu fui falar, acabei me trocando aqui. Mil perdões. Mas, você tem uma parte, não na medula espinal e no tronco encefálico. É na medula espinal, na porção tórico-lombar. É só na medula espinal, não no tronco encefálico. O tronco encefálico seria mais o parasimpático. O neurotransmissor pós-ganglionar é a noradrenalina. Inclusive, vocês viram que eu marquei uma errada, né? Acabei por impulso. Como tinha várias questões incorretas, marquei uma incorreta por impulso sem querer. E aqui ele explica perfeitamente por que essa é a incorreta. Alternativa, descreve o sistema nervoso parasimpático, não o simpático. O neurotransmissor pós-ganglionar é a noradrenalina? Perfeito. Essa é a certa. Lembrando que nós temos duas conexões no sistema nervoso autonômico. A gente tem um neurotransmissor pré-ganglionar e outro pós-ganglionar. O pré-ganglionar, não importa qual seja, é sempre a cetilcolina. Tanto no simpático quanto no parasimpático. Então, o pré-ganglionar é sempre a cetilcolina. Já o pós-ganglionar, não. O simpático é a noradrenalina, enquanto o parasimpático continua sendo a cetilcolina. Como aqui podemos ver. Aqui da região... Esse é do parasimpático, tá vendo? Que ele é pré-ganglionar longo e pós-ganglionar curto. Então, esse aqui é o parasimpático. Aqui vai ter uma conexão pré-ganglionar. Feita por a cetilcolina e pós-ganglionar também feita por a cetilcolina. No simpático, não. O simpático, ele possui a fibra pré-ganglionar curta e a pós-ganglionar longa. Sendo que aqui o neurotransmissor pré-ganglionar também é cetilcolina. E aqui é a noradrenalina. Então, criando um flashcard sobre isso, podemos escrever que no sistema nervoso simpático, o neurotransmissor pós-ganglionar é a noradrenalina. A gente marca aqui na hora da adrenalina, ocultamos e assim fizemos mais um flashcard. E agora que a gente terminou a nossa revisão de estudos, supondo que queira já ir direto para fazer, ou daqui um, dois, três dias para poder dar uma revisada legal nesse conteúdo, nós vamos aqui em flashcards e abrimos o nosso conteúdo sobre noções sobre o sistema nervoso. Aqui, ó, apontar todos os flashcards das questões que a gente fez anteriormente. Então, eu posso revisar logo em seguida, se eu quiser já em sequência, verificar como ficaram os flashcards. Ou se eu quiser outro dia, amanhã, depois de amanhã, para fixar realmente o conteúdo, eu aperto aqui nele e ele vai me mostrar todos os flashcards que eu criei. Ó, ganglios são conjuntos de corpos celulares de neurônios do sistema nervoso periférico. Se fosse central, não era ganglios, era núcleo. Estou mostrando a resposta, ó, de corpos celulares do sistema nervoso periférico. Perfeito, eu consegui lembrar. Marco e entendi. Perfeito, vem na hora, não tive dúvida nenhuma, foi muito fácil. Eu aperto aqui em fácil e que em quatro dias ele vai me evitar novamente. Puts, eu confundi que não era o sistema nervoso periférico que eu marquei central. Vou marcar aqui como difícil, para daqui a meia hora eu possa refazer e refixar esse conteúdo até eu aprender ele, até eu memorizar ele perfeitamente, seja para a prova, seja para a vida. Então, achei fácil, Marco fácil. O que é a caldequina? Ah, pensando aqui, pensando aqui, pensando aqui, não consigo me lembrar. Então, eu pego e mostro a resposta. A caldequina são filamentos nervosos formados a partir dos nervos espinais e lombares sacrais. Mas, lembrei, lá abaixo do cone medular, lá no final do canal vertebral. Mas, como achei essa questão difícil, não consegui lembrar dela, eu marco como difícil. Quais são os limites da medula espinal? Deixa eu lembrar aqui, medula espinal, parte do sistema nervoso central. Eu lembro que tem o encéfalo e medula espinal. O que divide o cérebro, o encéfalo, da medula espinal é o forame magno. Ah, limite superior é o forame magno. O limite inferior, eu lembro que ele não cresce totalmente, que ele cresce muito mais rápido do que os neurônios. Então, fica lá na parte acima da caldequina. Ah, na vertebra celínea L2. Consegui lembrar, mas me deu uma dificuldade. Eu tive que criar todo o raciocínio, tive que relembrar bastante, mas eu acertei. Então, não foi fácil para mim. Eu marquei como entendi. E assim, vou fazendo um por um. E vou revisitando e refazendo e refazendo e refazendo os flashcards até eu achar que o conteúdo está perfeito. Quando o conteúdo ficou perfeito, eu refiz os flashcards três vezes, quatro vezes. Vai ficar cada vez maior o intervalo, que eu vou ter que refazer eles. E é nesse momento que você sabe que o conteúdo realmente ficou fixado. Só fazer as questões, às vezes, na hora que você até entende. Às vezes, você acerta o que está no chute ou acaba errando sem querer. Fazendo os flashcards fica perfeito para memorizar, fixar a longo prazo esse conteúdo. Então, eu tenho que resolver eles. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal. Pelo encéfalo e pela medula espinal. O sistema nervoso central... Ah, essa que eu vou repetir. Ao todo, existem tantos pares nervos cranianos e tantos pares nervos espinais. Nervos cranianos são 12, nervos espinais são 31. O ramo dorsal é constituído pela via aferente, enquanto que o ramo ventral é constituído pela via eferente. O prósencefalo forma a porção superior do sistema nervoso central, que é o telencefalo e diencefalo. São as duas estruturas que formam o nosso cérebro. No sistema nervoso simpático, o neurotransmissor pós-gandilionário é a noradrenalina. Enquanto que no sistema nervoso parasimpático seria a acetilcolina. Quais as estruturas que compõem o encéfalo? Vamos lá. O encéfalo é a porção superior do sistema nervoso central. Vai ser constituído pelo cérebro, que é o telencefalo e diencefalo. Pela, pelo tronco cefálico, que é constituído pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. E pelo cerebelo. Então essas são as estruturas que acompanham o encéfalo. E assim eu revisitei todos os meus decks. Então por hoje ele deu. Se eu tivesse errado alguma questão, posso voltar aqui. Daqui a meia hora ele vai ter mais um cartão disponível para eu refazer esse deck em meia hora. Se eu tivesse acertado todas as questões, não entendi. Significa que eu consegui acertar. Mas não foi tão fácil. Amanhã eu terei que refazer. Se fosse muito fácil todas as questões para mim, daqui a 3, 4 dias eu poderia refazer. Se eu acertei mais uma vez, esse período seria ainda maior. Esse período vai ser cada vez maior conforme você for acertando. Essa aqui é a lógica dos flashcards. Que é revisar os conteúdos que você não sabe mais frequentemente. Que você sabe, mas tem dúvida. Um pouquinho frequente e que você acerta muito a longo prazo. Então ele deixa bem mais lá para frente. Então é isso, gente. Essa foi a nossa revisão sobre o sistema nervoso. Sobre a neuroanatomia. A próxima live eu vou resolver sobre visão e depois a audição. E qualquer outra dúvida, sempre que tiverem dúvidas, é só mandar, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.